Sejam bem-vindos a Camelback Mountain Race, a prova que marca o retorno das corridas aqui na cidade do Rio de Janeiro depois dessa paralisação. Então, com esse visual aqui, roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Que saudade! Não sei nem quanto tempo faz isso. A última prova que eu mostrei pra vocês aqui, presencial, foi a Corrida de São Sebastião lá em janeiro. Depois corri uma segunda prova aqui no Rio, que foi o Circuito do Sol. Fui pra Recife e não teve mais prova presencial. Mas hoje, hoje sim, hoje é dia de Camelback Mountain Race. Nós estamos, ó, aqui é o Parque Natural Municipal de Grumari. Aqui em Grumari é uma praia no Rio de Janeiro. É um pouco distante do conhecido, né? Mas é uma praia lindíssima. Vou fazer a prova de 12K. Tem 7,5, 12 e 18. Nesse retorno das corridas, cheio de protocolo, cheio de cuidados, de máscara. Todo mundo largando separadinho, bonitinho, pra ver se a gente consegue retornar com mais calma as corridas aqui no Brasil. Certo? Vou mostrar tudo pra vocês que vai acontecer a partir de agora da Camelback Mountain Race. Então, ó, vamos lá! Tá, porque é certo tempo líquido, viu, galera? Tá, porque é certo tempo líquido, viu? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Cara, eu nem sei como é que faz essas coisas aqui, eu tô perdido. Show de bola! Aí, imagem aérea! Abregonha pra vocês, se preparar, né, cara? E aí, quanto tempo que a gente não corre junto? Cara, com Sebastião, muito tempo e eu tô muito feliz de estar aqui novamente. Vamos chegar pra cá, tamo junto! Tomara que continue, né? Olha o The Rocks aqui, ó, chega na loja de mim, galera! E aí, o menino que viajou? E aí? Quanto tempo, hein? A gente não se viu esse ano, né? O menino que tava na França, na padrinha. Não, quase 365 dias depois. A última foi... Não, a gente não se viu, não. Esse ano, nossa, tem muito tempo que a gente se vê. Sem nem fazer isso mais. Vamos nos divertir. Vamos ver o que vai dar hoje, vamos ver o que vai dar. Preparado? Preparado. Saudade disso aqui. Vambora. Vamo, Jota. E você? Último dia que a gente viu o seu Sebastião, não foi? Rapaz, pois é. Já tem que desejar bom carnaval, feliz Páscoa, tá tudo atrasado, né? Tudo atrasado. Dia das crianças. Mas tá bom. Mas deu tempo esse ano ainda. Deu, deu tempo. Ainda bem que a gente tá chegando no fim do ano, mas com prova ainda ativa. Graças a Deus, agora acostumado com isso aqui, né? Vambora. Vambora. Achado aqui no Rio ou perdido? E aí? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu vim aqui correr. Preparado não. Não, não. Seja o que Deus quiser. Animado. Seja o que Deus quiser. Fala tudo certo, vai curtir pra caramba. Daqui a pouco a gente encontra na trilha. Boa prova, Silvão. Seis, cinco, quatro, seis, dois, quatro. Largou a Elite. Primeiro os 30 da Elite. Agora, ó. Vai posicionar. Vai entrar mais 30. Da largada de 7 horas. Larga daqui a 5 minutinhos. E aí depois vai entrar a da minha faixa, que é 7 e 10. Vai entrar mais 30. E assim vai até terminar os 580 atletas inscritos na prova. Vamos agora aquecer, porque daqui a pouco é a minha largada. Vambora. Tanto tempo que a gente não se vê. Me mostra esse negócio aí. Eu não conheço, não. É verdade. São Marraio. Nós nos vemos presencialmente desde São Sebastião? Desde São Sebastião. Aliás, quase todo mundo aqui, né? Todo mundo. A gente começou aqui agora a pouco. Todo mundo tá mostrando aqui. E aí? Sua expectativa pra prova? Animado demais. Saudade. Mesmo que a gente não possa se tocar, tô feliz de encontrar todo mundo. Presencial. Presencial. Vambora. Vamos nos divertir isso já. Bem-vindo à minha terra. Pela primeira vez alguém, eu que não vou pra terra dele, ele que vem pra minha terra. Vambora. Agora já era, hein? Contagem ali, ó. Contagem 30 por largada, ó. Agora é a nossa vez. Não, mano. Olha quem eu encontrei aqui, ó. Olha o camarada aqui, ó. Meu amigo Silvio Bora. Vambora, hein? Agora já era, hein? Falta pouco, hein? Preparado, meu amigo? Não. Preparado, gente, do que a talha. Um, dois, três, dois, um. Valeu, hein? Que desculpa aí, ó. Tá valendo o Camelback Mountain Race Praia Selvagens. Grumari. Quanto tempo, hein? Vambora. A prova começa na beira da praia. Nós vamos ter muita variação de terreno. Vai ter asfalto. Vai ter areia batida. Vai ter areia forfa. Vai ter paralelêpípedo. E vai ter trilha. Vamos nessa. Essa minha é a quarta ou quinta largada. Então, muito provavelmente, não vamos ter aglomeração de corredores. Talvez nem tenha single track. Galera ficar ali em fila indiana. Vai ser bacana. Gostei da experiência de largar em bloco. Porque muitas provas de trilha a gente tem aquela procissão, né? Vamos ver. Primeiros metros da prova ainda. Vambora. Vambora. Chegamos no final da... Trecho de areia, ó. Vamos subir ali. Aqui ao lado direito. Um trecho do parque municipal de Grumari. Bastante gente, ó. Vem curtir a praia aqui. Pra quem mora na Zona Sul, como eu, é muito longe. Dá uns 40 quilômetros daqui. Pra você se situar. Aqui é depois da Praia do Recreio ainda. Sentido Angra. Bom dia. Bom dia. Enquanto isso, ó. Essa galera toda aqui largou depois de mim. Várias largadas. Nós saímos de lá. Você consegue ver no meu dedo aí, ó. Lá da casinha branca. Então agora, meus amigos. Tá aqui, ó. Vamos pra subida. É uma subida aí de... Mais ou menos 1k no meio da mata. E aqui é o primeiro posto de reabastecimento de água. Era obrigatório trazer o seu reservatório. Seja ele qual for. Garrafinha, cinto. Aliás, queria agradecer a Camelback Brasil e a organização que eu estou com a mochila que veio no kit, ó. Tá vendo aí? Essa mochila veio no kit top. Tinha três opções de kit na prova. Essa é a Dart. Comporta aí um litro e meio de água. Bem pequenininha. Compacta. Coube tudo. Valeu, Camelback. Em breve eu review no canal, hein. Ó. Bom dia. Café da manhã? Bom dia, bom dia. O que que tem aqui de bom? Tem manana, tem água, tem a areia de Coca-Cola. Tá soca, tem tudo. Gente, bom dia. Muito obrigado, hein. Bom dia, de nada. Ó, aqui é o seguinte, ó. Vamos subir ali, ó. Isso, subiu a chacinha. Vamos repor aqui e vamos subir. Bom dia. Bom dia. Se tem bombeiro, é porque não é fácil, né? Ó, vamos passar ali. Vou desligar a câmera. Pra poder ter as duas mãos e daqui a pouco eu volto. Cuidado por estar escorregando. É, só a vez. Cuidado por estar escorregando, Silvio. Já fica esperando aí, né? Claro. Olha lá. Vai pegar os tombos. É isso aí, ó. Preciso das duas mãos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Depois de uma escalaminhada. Isso é escalaminhada? É. Pode faltar muito. Saímos lá de baixo, ó. Vamos seguir. Será que sujou a mão? É escalaminhada mesmo. Vamos lá. Estou morta. Vai devagarzinho. Obrigada. Vamos lá. A gente tá na trilha. Mão toda suja. E aí? Dá de cara aqui, ó. Que bonito, hein? Aqui é longe, mas é muito bonito. Espera não precisar da sua ajuda, tá? Mas precisar da sua disposição. Muito obrigado, hein? Boa prova aí. Sucesso. Vamos continuar, ó. Subida não acaba, não. Agora ficou um pouco menos difícil. Tá achando que é moleza? Até tirei a máscara um pouco. Era obrigatório estar de máscara apenas na arena da prova. Durante, não precisa. Mas como eu tô conversando com muita gente, eu tava mantendo a máscara o máximo que eu puder. Quando eu for conversar com alguém, eu vou colocar também. É acostumar. Não tem jeito. Mas na subida, dá um refresco aí, né? Vamos nessa. É um drone? Não, ó. É a gente subindo. Ó. Consegue ver aí? Já subimos mais ou menos 100 metros de altitude. Enquanto isso, ó. Tá ali o fotógrafo posicionado estrategicamente. Quer dizer que o visual aqui vale a pena, né? Pra onde você olha, é bonito, ó. Sobe, mas também desce. Agora um trecho que vamos ficar subindo e descendo. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar aí o que veio no meu kit da prova, que é um kit recheado, e como é que foi a entrega de kit. Também aí, respeitando as novas tendências, os protocolos, tudo direitinho. Enquanto eu desenvolvo aqui, segue daí, vê como é que foi. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, ó. A entrega do kit da Camelback, ó. Do lado de fora, da farmácia, aqui na rua. Pra ficar mais fácil, não tem ar-condicionado nem nada. A pessoa vem aqui, ó. Marcação, vai fazer todo o percurso, ó. Vou dar uma semeira. Entra bonitinho. Tá, como é que faz? Bota a mão aqui. Eu já peguei o meu kit. Aquela medição. Tá liberada aí? E aí vem aqui, assina o termo, escolha o pace. Quantos pace tem largado aqui, ó. A liberação não escolhe, ela já tá na inscrição. Já colocou na inscrição lá. Quem não colocou, como é o caso, depois vem aqui, você vê se não pega direitinho. Ó o gel aqui no copo, pega o número. Tá lá o kit. E agora é só correr, né? Vamos correr, tá? Vamos embora correr, então. Depois de sobe e desce, sobe e muito sobe, entramos aqui num momento onde parece que é um pouco mais plano. E é muito importante manter a atenção nisso aqui, ó. Fita. Essa é a sinalização, porque o cansaço ter subido, o esforço, assim, a gente acaba entrando em modo avião e desliga. Começa a conversar. Aqui não teve nenhum momento. Bora! Bom dia, bom dia! Vamos lá, vamos lá, Silvio. Valeu! Com certeza, ó. Valeu, Silvio. Elas estão com mais pressa, que são do 7,5. E a trilha é assim, ó. Tá com pressa, deixa a pessoa passar. Que é o meu caso, né? Vamos voltando aqui. Tem que ter atenção pra você não se perder. Não é o caso aqui... Tô olhando pro chão pra não cair, tá? Não é o caso aqui. Por quê? Em momento algum ainda, nós tivemos uma bifurcação. Pra poder ter algum problema de errar, caminho. Até agora, tudo é aqui, ó. Single track. Mas tem que ficar atento. Agora aqui é o seguinte, ó. Até aqui, tudo era o mesmo percurso, ó. Quem é do 7,5 já vai virar aqui, já vai descer. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Já vai voltar, já vai virar, já vai chegar logo ali embaixo. Já estamos com 4,800. Quer fazer 7, tá chegando já. Já a agência do 12 e do 18, vai pra onde? Pra lá. Tem certeza? Posso ir pra cá, não? Vamos lá. Gente, bom dia. Obrigado, hein? Boa corrida. Vamos lá. Já estamos, então, com 5K praticamente, dos 12. Não serão 12, tá? A organização, juntamente com... Vou tirar aqui. Juntamente com a vigilância sanitária, que é quem liberou a prova acontecer. Tiraram aí praticamente 1km de cada distância. Pra poder chegar mais rápido, evitar a aglomeração. Isso vai acontecer, é ajuste que pode acontecer. Faz parte. Vambora, ó. Bom dia. Bom dia, ó o canal, ó o canal. Quem tá com pressa, deixa passar. Até porque eu tô recuperando meu tornozelo. E não quero ir pro resgate. Vambora. Praticamente, então, metade da prova já foi. Vamos nessa. Cada vez mais perto o barulho do mar e... Olha. Saímos do outro lado da pedra. Se tem bombeiro, quer dizer que é pra ter atenção. Bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia. E ai, vai... ... Muita atenção na água pra não cair, ó. Costão é chão. Pois, aí, passando ao costão. Muita calma. Um trechinho de areia Que é a praia do meio Não dá pra chegar aqui de carro Eu fiquei um tempão sozinho Pra vocês verem como é que Ali ó A parte encosta É difícil Tem muita calma Essa galera aqui encostou em mim Provavelmente Largou junto E agora Vamos nós subir de novo É a segunda subida da prova E é puxada Se já tem uma corda Logo ali no começo Já sabe né Vamos lá então Vem pra baixo e manter a sua direita Não dá perra não Essa parada é igual o asfalto Vem 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 É duro igual o asfalto Vamo Tem diferença nenhuma Vem 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 Subiu a escadinha pra direita Sobe a sua escadinha Sobe Traça a diagonal esquerda Diagonal esquerda Subiu a escadinha pra direita E traça a diagonal esquerda O 18 é a praia toda O 12 pega a direita na praia Vamo Eu já vi Eu já vi fanelinha de carro Fanelinha de trilha É a primeira vez Bora 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 Vem vem Passa a diagonal pra esquerda Diagonal pra esquerda Cadê o Nike Corredor Aí não né Boa prova aí Tudo certo Tudo certo Muito obrigado hein Valeu Boa prova aí Tá fácil né Tá fácil O 12 vai ali Acabou O 12 vira a direita Ele tá com o Nike Ó Bom pra cacete Vambora Eu gosto de ver meus amigos Se dando bem Bem mal O Flanella falou ali atrás Flanella de trilho Vocês viram aí né Olha a água Viu que você tá Olha o seguinte O cara falou ali O 18 a praia toda Quem é do 18? Cara Praia toda ainda Mas você vai conhecer A praia da tartaruga Eu não vou Nunca fui Pois é Nunca fui Eu vou virar aqui ó Vou me recuperar aqui Vambora Isso se ele não entrar no mar Porque ele tá nadando agora Não Esse mar não dá pra entrar não Vambora Vamo lá Agora é aqui ó Tchau filho Até o ano que vem Gosto de ver assim ó Você tá de 12 ou 18? Ó 18 É assim que eu gosto de ver Pra vir não Vamo pro 18 Não mas eu tô comprando Você tem que ir pra buso daqui a pouco ainda Senão Não é no 18 Vou te contar um segredo Eu também vou Tamo junto Mas ó Eu vi fotos Vi stories De um cara Até tu Quando eu vejo esse cara na prova Pode saber A prova tem corda Tem escalaminhada Tem corda de bombeiro Sabia que tinha dedo seu Tem que ter segurança né cara Não Dificuldade né Dificuldade com segurança Mas tá gostoso demais Tá bom Tá bom pro pessoal que ficou em casa Há muito tempo agora Show Aquela recuperada né Recuperar Vamo viver Tamo de volta Graças a Deus Tamo de volta Tá no back Esse cara Se a prova que você tiver Ele tiver no meio da prova Pode saber Fácil não é Ó Vambora É aqui ó A subida aqui É menos perigosa Da que a anterior Mas ela cansa mais Porque ela vai Timinando Aos poucos Tem que ir passinho Por passinho E aí vai Segundo o Emílio Que eu já tinha estudado Essa é a última Grande subida da prova Tô aí já com Duas horas de prova Quase 7k Prova dura Muito dura Muito técnica Não é pra qualquer um O iniciante Que geralmente acha Fala assim Ah Eu faço 10k no asfalto Em uma hora Vou fazer 12 lá em uma hora e meia Estão vendo né Trilha é outra parada Então muito cuidado Quando você se inscrever Pra uma prova Estude o percurso antes Procure saber Pra não cair enganado Aqui ó Achei um oásis aqui ó Depois de Acabou a subida não Respira aí Tem mais um pouquinho O que é isso? Botaram agora? Não tinha também não Botaram agora aí Botaram agora Não, respirada E vambora A galera do 18 Tá vindo de lá ó Então vambora Que aqui agora Subidinha pequena né Viu chefe Mais um pouquinho Mais um pouquinho Uma subidinha curta E aí chega No pôr de abastecimento Depois desce Agora aqui volta A ser percurso De nós dois ó Do 18 E do 12 Eu achei que tava chegando Já em Angra Que a gente tava indo Sentido sul Né Nós estamos mais perto de Angra Aqui do que do centro do Rio Impressionante Muito longe Agora vamos começar a voltar Sentido Onde nós largamos né Eu falei que a subida Era técnica Enjoada e cansava Pois é Deu aí mais de Um quilômetro e meio Subida de botar a mão no joelho Pra poder fazer Aí o trabalho de agachamento Que a galera não curte fazer É importante Vamos lá 7 E 600 2 horas e meia de prova Tá fácil O cara Vamos parar Senão nós vamos cair Senão a gente vai cair É O cara que organiza As melhores viagens Pra prova Também corre Ah Tamo aqui E aí Camelback 12k Percurso duríssimo Mas prova linda hein Tamo de volta Tamo de volta Graças a Deus Depois daqui qual a próxima prova Qual a primeira viagem Depois daqui bonito Daqui um mês Aí ó Dia 5 de dezembro E nos veremos aonde? Lá naquela prova Serra do Rio do Rastro É Rio do Rastro Marathon Se você ainda não se inscreveu Tem o terceiro lote E se você não sabe de nada Como chegar lá Aqui ó Turismo sob medida Tem uma inscrição garantida também Aí ó Oficial da prova Tudo Eu vou com eles E você? Vambora Vamos correr Bora Bora Tem que chegar Agora que a gente já descansou um pouquinho Agora já respiramos Agora vamos descer Vambora Pra descer pra baixo Todo santo ajuda É isso aí Quase com a M9 Começando a descida Olha o oásis Que nós achamos aqui Posso falar? Já acabei de repor minha água E aí? Até o fly apareceu aqui Tá vivo? Não, não tô não Aqui é só minha alma Meu corpo ficou lá atrás Sabe uma coisa que eu vou te doer pra gente? Que tá aqui correndo com a câmera na mão Contemplando Contemplando a paisagem Cara, chega uma hora que bate um desespero assim Aí tu encontra uma galera que tá descendo E fala assim Irmão, falta quanto? Aí ele Pô, irmão, falta 400 metros ali de subir Dá vontade de bater num cara desse? Pô, não dá não, cara É desesperador Mas vambora Tá só agora pra acabar Já repou uma água, água geladinha Vou rebocar o fly aqui Vambora Aí, ó Tem comida Puta, Silvão, é você? Tô com quebra na rua esperando Tamo junto, hein? Vai lá Vambora? Aí, ó, bananinha É, vai a banana Banana e vambora, hein? Espera lá embaixo, hein? Tá beleza Vamos bater um papo lá Vambora, vambora Que agora, ó Ó, tá aí mais ou menos uns três Pra terminar E relaxar Aí, ó Nós passamos por aqui, vocês lembram? Agora é só descer Agora é só descer Nós passamos por aqui Nós passamos aqui indo pra lá, ó Isso Foi aqui que dividiu o sete, lembra? Isso Que eu falei Falei assim, faleci aqui Sete e meio, valeu Quer dizer, então Que o sete e meio desceu aqui já era cinco Então faltam os dois Então vambora O bom é o seguinte Os caras ficaram tanto tempo em casa esperando Que aí você vê os caras igual o gnomo, assim, ó Só esperando a gente cair pra tirar a foto, ó De nada Eu não quero que vocês caiam, não De nada De nada, mais pena Bom término aí pra vocês Valeu, guerreiros Tamo de volta, graças a Deus Tamo junto Tamo junto Olha, as fotos lá do foco radical, hein Isso Tamo junto Vambora, ó O Flávio já me largou pra trás, ó Fiquei aqui mostrando o fotógrafo Vambora É Que agora é só descer Já ouço barulho de carro Quer dizer que, ó Chegamos Chegamos No trecho de asfalto Bom dia, bom dia Bom dia Olha, ó Para e siga Vambora, agora é pra poder Tirar o barro do tênis Soltar o freio de mão E chegar E chegar Olha, isso é música Espera, vai lá, subão Boa Vamos chegar? Graças a Deus Tudo certo Coisa linda Por favor Sem encostar, hein Muito obrigado, hein Olha ela aí, ó Fim de papo Depois de sete meses Tá bom, né Vamos respirar água Agora vamos começar a ver As coisas dos protocolos, né Por exemplo, aqui agora O kit lanche, ó Embaladinho Obrigado Roca Água Isso aí, ó Não tem copo de água Então, ó Eu trouxe meu retrato Pra poder tomar aqui Com corra, com tudo Pra não ter contato Interessante Tinha que trazer Senão vai ficar sem O que vocês acharam No geral da prova Dificuldade Sentindo seguros Vamos lá Real Quero ver Eu achei excelente Empaquei na subida Ali na corda Atrapalhei uma galera Atrás de mim Desculpa aí E tava com o pé E é isso, gente Qual percurso você fez? Fui sete e meio O que você achou da prova? Gostei muito Muito bem organizada Tinha marcação em todos os lugares Me senti segura Eu sempre tenho medo E eu me senti segura Foi ótimo Volta Vai voltar? Vai voltar? Claro, né? E aí? Muito boa Fizemos 12, né? Você me passou e foi embora Muita coisa 12, 12, 12 Só com pressa Não, pressa nada Eu queria acabar louco E aí? Bem sinalizada E assim Com grau de dificuldade Que eu acho que Prova de montanha Tem que ter Eu falei isso também O cara que veio Sem saber Se arrebentou Seguro? Achei Alguns locais Meio aventura Mas acho que tinha que ter Não, digo de segurança Por causa da situação atual Ah não Bem segura Na largada Bem Show Depois no meio da prova Não tem como evitar O cara sem mastro O contato Professor Eu quero ouvir A sua voz agora E tudo começa Lá na entrega dos kits, né? É a ferição Da temperatura corporal Álcool em gel Um certo distanciamento Na hora de retirar o kit E isso que você presencia aqui, né? Um certo distanciamento Entre os corredores Conscientização da organização Percurso muito bem demarcado Hidratação E aquilo Todo mundo fala assim Pô, participar de uma prova de trilha Não tá bem marcada A prova tava marcadinha Redondinha Não tinha como errar Staff em todos os pontos Não tinha como errar Dava pra fazer O 18 O 7,5 E o 12 De uma vez só Tranquilo Ligando um percurso no outro Sem problema nenhum Voltaria? Eu sou fã de carteirinha Disso aqui, né? Se puder Eu durmo aqui, cara Você vê de longe Da serra só pra correr Agora atravessou a ponte E aí? Eu achei a prova sensacional Já tava ansioso pra essa prova Antes da pandemia Então já tava namorando Há bastante tempo Eu gostei muito do local Essa questão do ineditismo De uma prova aqui Tava merecendo já Muita gente do Rio mesmo Não conhece esse local E a variedade de terreno No percurso Areia Parte de afloramento rochoso Trilha fechada Asfalto Paralelepípedo Muito bom Agora eu quero que você me fale o seguinte Você como um profissional da área Passamos tranquilo pelas trilhas Tivemos algum problema O pessoal não sabe Mas você é o cara que manja da parada É, eu acho que assim A prova tem que ter Teve algum impacto? Eu acho que as trilhas daqui Principalmente do Parque Natural Municipal de Grumari Já são melhor manejadas Lá a trilha da subida do Telegrafo Já é mais aberta A visitação é maior Mas aí não tem jeito mesmo Mas eu gostei do seguinte A ousadia de colocar trechos bem técnicos No percurso Com a devida segurança Então um acordo, um staff E colocar a galera pra ter essa sensação O floramento na beira do mar E tudo isso pra mim foi sensacional E eu achei que isso é interessante também A sinalização tava muito boa Inclusive pra esses pedidos Tinha uns tocos na trilha Com a marcação Eu vi também Com marcação Aquele estoquinho que você dá uma topada e cai Tava tudo marcado Correu com atenção e não teve problema Não teve problema Tranquilão Parabéns pela prova Sempre que tiver Tô na área E aí? E aí? Gostou? Gostei, gostei Assim, fio seguro É, tem uns momentos Que você tem que tomar um pouco mais de cuidado Mas eu acho que Tá tranquilo E a segurança por causa da situação atual? Ah, também Agora Todo mundo de máscara Como o Luiz falou ali Mantendo o distanciamento Álcool em gel Largado em onda foi bom também Largado em onda Eu acho que Acho que o pessoal tomou As devidas precauções O que eu quero destacar Assim, o staff Eu nunca vi tanto staff Numa corrida Normalmente Não tem tanto staff Momentos cruciais Tinha staff Exatamente E assim Pra resgate Pra tudo Pra acompanhamento Dos primeiros colocados Eu achei muito legal isso Achei muito bom Eu só Eu só tiraria um pouquinho Dos trechos Que oferecem muito mais perigo E das escalaminhadas Porque eu prefiro mais Desenvolver Mais parte corrível Desenvolver É Entendeu? É um percurso muito técnico Muito técnico Parabéns Parabéns pra você também Vamos mostrar então A arena E os detalhes que tem aqui Que foi montado Até agora Bastante gente usando máscara Aí A organização solicita E aí vai de cada um, né? Todo mundo tá cansado também Ó Montado uma tenda Álcool gel Ó Loja da Camelback Essa mochila aqui É diferente da minha Essa aqui já é Bom dia, bom dia Ó Essa aqui já é Tipo um Um colete Diferente da minha Que é uma mochila Que não pega aqui embaixo Meinha Gel Bastante coisa Cinto É que o guarda volume Também hidratação Vocês podem ver que Esse tipo de bebedouro Que tá aqui Não é Do local Ó Então foi colocado São coisas que são alugadas Pra poder E tudo Ó Não tem copo Tudo é torneira Cada um Que tá com seu copo Eu tenho inclusive um Ó Vale a pena Vocês lembram aquele copinho De colégio? Ó Copinho retrato De colégio Seu filho Sua filha Deve ter aí na mochila Com certeza Guarda volumes Com separação aqui De distância Direitinho Tudo indicadinho Vamos lá fora agora Aqui é um potocinador Que é um esquema De produto Pra poder melhorar A recuperação Do Pós-prova Não A premiação aconteceu agora E detalhe é o seguinte Quem queria competir Realmente Pra poder ganhar Largou na primeira onda Primeira onda Que aí é o tempo líquido E aí vai ter também Então era só o geral Premiou só o geral agora E a premiação Por faixa etária Vai ser entregue Em casa depois Acabando de falar isso agora Inclusive Vai lá Sobreviveu Vivo 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 Agora descansado Pronto pra outra Pronto pra outra Não hoje Não hoje não Vivo Agora pode Quero saber do senhor Como é que foi a experiência No meio do mato Foi um horror Difícil né Uma prova Tava difícil Não tava fácil não Não tava fácil pra ninguém E você Silvão Você foi bem? Bem cansado Mas tá entregue Valeu muito a pena Percurso muito técnico Muito bonito Faria de novo Não ou semana que vem Foi foda Silvão Vai voltar pro mato? Não sei É muita diferença Eu digo assim É um outro esporte Você não esquece pace E não tem nada disso Tanto que na parte da foto Corri bem pra caralho Porque não usei Não usei a parte de corrida normal Não é porque aqui mesmo Correi na areia do mato Afunda Escalaminhada Quando chegou ali Eu falei puta velho Meu ferrado Tem um horror Tem uma técnica né Pra correr na areia Eu não tenho saber Eu não tenho esse hábito A areia tá muito fofa Porque na chuva Da semana inteira Mas foi legal Valeu a pena O importante é terminar É isso aí Aí ó Serginho tá correndo com o On Tem a loja da On também aqui Apanhadora da prova E agora a premiação Acabou de chegar o homem forte Me explica o negócio Fala tu Tava difícil a prova Tava osso O pessoal que machuca É por quê? Porque dá mole É o carro difícil mesmo Difícil, difícil Tô falando aqui ó Mostra aí Mostra aí Olha lá Na verdade Velho de guerra Dá uma ralada Você vê Na verdade eu quis imitar a galera aqui Fazendo um vídeo Porra Aí não prestar atenção né cara Aí eu te pergunto Gravar correndo é fácil? Porra nada Precisa ver como é que ficou a pedra A pedra ficou muito boa A pedra sentiu mais né A pedra ficou boa Vou te mandar o vídeo Pra você botar no canal Então parabéns Obrigado Tinha história pra contar pô Eu retorno Tem que ter uma coisa Eu tava com saudade disso Tava com saudade até do ralado Você viu? Meus amigos e minhas amigas Fim de papo Tão aqui agora no local aberto Praticamente sozinho Aqui o estacionamento da prova Todos os carros ficaram aqui A gente passou por ali ó Pra chegar A arena é tudo aqui atrás Do parque municipal Da praia de Grumari Vocês viram aí Não precisa nem de falar nada Prova muito bem organizada Tinha tudo direitinho Pessoal usando máscara Na medida do possível Distanciamento Tinha água Conceição com pé Se fizer a sua parte Acho que dá tudo certo Vamos agora acompanhar Os próximos 15 dias Se não vai ter nenhum problema Se alguém vai acusar alguma Alguma coisa diferente Vamos observar E durante a prova Vocês viram Aglomeração normal De trilha Alguns pontos só com single track Porque aí a galera encosta Daí a pouco Respalha de novo Super normal Nada de absurdo Eu achei a prova sensacional Vocês viram também Alguns pontos que tinha perigo Tinha staff o tempo todo Alguns pontos eu não mostrei Que tinha corda Tinha que tirar a mão Pra poder gravar Obviamente Mas a prova muito boa Muito técnica O corredor A corredora Que chegou aqui Que veio do asfalto Primeira vez Achando que ia passear Ó Sofreu hein Mas valeu muito a pena Não conhecia aqui Grumari Grumari na zona oeste Do Rio de Janeiro Próximo a Praia do Recreio Pra você se situar aí Essa prova Ela era pra ter acontecido Originalmente lá em março Uma semana aí Antes Uma semana depois Praticamente Do que eu fui a Recife Acho que era final de março E aí tudo parou E ela voltou agora Primeiro evento esportivo Grande evento esportivo Da cidade do Rio Amanhã eu estou indo para Hoje daqui a pouco né Mas amanhã tem O Rei Rainha do Mar Vou fazer a apresentação Da prova E no dia 22 Aqui no Rio Tem o primeiro evento Teste de corrida De rua Estarei presente Eu vou mostrar tudo pra vocês Certo? Meus amigos Espero que tenham gostado Do vídeo Fico muito feliz De ver Pessoal que trabalha Com corrida Pessoal envolvido Staff Fotógrafos Todo mundo que é envolvido Com prova Feliz De estar retornando Na medida do possível A gente sabe tudo O que aconteceu A pandemia não acabou Mas se a gente mantiver Aí os cuidados Eu acho que a gente consegue Minimamente Tocar um pouquinho Esse barco Infelizmente pessoas Queridas se foram Mas Vamos continuar Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Uma amiga que não conhece Grumari Conheceu aí Correndo a prova Também quer participar De uma prova trail Bacana Difícil Aí ó A prova tinha 7,5 12 E 18 De percursos Que valeram a pena Dá aquela moral Pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Mostrar as provas Que vão acontecer agora Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Acompanhe também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com cá Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Pra gente poder curtir Suas fotos lá no Instagram E até o próximo vídeo Valeu